Olá, eu sou a Jéssica Rory, arquiteta responsável pelo desenvolvimento de produto da Guararapes e esse é o nosso treinamento. Seja muito bem-vindo! E agora vamos falar de combinações. As cores podem comunicar e transmitir diversas sensações. Com elas podemos ampliar ou reduzir espaços, iluminar ou escurecer os ambientes e elas possuem temperatura e também peso. Às vezes, achamos que são complicadas e acabamos desanimando na hora de fazer as combinações. Pensando nisso, separamos algumas técnicas que vão te ajudar na hora de propor as combinações para os seus clientes. A primeira e mais comum delas é utilizar as cores do próprio padrão ou do próprio desenho como guia. Ao analisarmos as cores do Petra, percebemos uma predominância de áreas cinzas. Desde as mais claras até as mais esverdeadas. Essas tonalidades combinam com todos os cinzas de nossa cartela. Porém, separei para este caso o cinza Urban ou o Alecrim. Possui também detalhes escuros que vão do grafite ao preto. Pensando nisso, separamos os padrões grafite e nero. Já em outras partes do desenho, temos os veios de tonalidade marrom, que podemos usar o Alabama, o terracota ou o bronze. Aqui, temos inúmeras outras possibilidades, como o Savana, Nogal Sevilha, entre outros madeirados. Essas são algumas possibilidades que, dependendo do tamanho do projeto, iluminação e gosto do cliente, podem ser usadas juntas, em partes ou individualmente. O Fouget tem cores bem democráticas. Seu fundo cinza permite a combinação com qualquer um dos cinzas do nosso portfólio. Mas a combinação menos óbvia é utilizar as cores das pedrinhas, que são basicamente três tonalidades. As mais claras coincidem com o Areia e Paris. As de tonalidade média vão bem com Lisboa e Fendi. As pedrinhas mais escuras podemos utilizar o IP ou Baviera. Eu posso brincar com essas tonalidades e combinar o Fouget, IP e Fendi, por exemplo. Temos vários outros padrões que podemos usar aqui. Tudo depende da proporção, iluminação e outros fatores do projeto. O último exemplo que separei para essa técnica é o Cosmos. Mais uma pedra com personalidade, que tem cinzas mais escuros de base. Então, podemos juntar com o Grafite ou o Níquel. Os veios mais claros permitem usar o Sibéria ou o Fogue. E temos os veios metalizados, que casam super bem com o Bronze ou o Terracota. Aqui também podemos usar uma, duas ou mais sugestões dessa harmonização. Esses são apenas alguns exemplos dentre as várias possibilidades utilizando essa técnica. É importante sempre verificar as outras cores do ambiente, como paredes, piso, cortinas e outros mobiliários, para não perder a harmonia do espaço. Para as próximas quatro técnicas, vamos utilizar o círculo cromático. O círculo cromático é uma ferramenta bastante utilizada por designers, publicitários e arquitetos para fazer a harmonização de cores. É um círculo dividido em 12 partes, sendo cada parte representada por uma cor, que são basicamente as cores que o olho humano consegue enxergar. A primeira técnica usando essa ferramenta é a monocromática, ou seja, utilizamos as cores da mesma família, formando um degradê. Ela é muito usada em ambientes minimalistas, pois não há variação nem mistura de cores. O Vesúvio forma um degradê bem interessante com os padrões Cobre, Lisboa e Canovas. Eles possuem tonalidades próximas, que permitem essa transição do claro para o escuro. O segundo padrão que separei para essa técnica é o tijolo, que é a cor mais clara do degradê entre corten, caribe e marsala. Essas nuances podem aparecer de forma mais discreta, como na combinação monocromática entre os padrões Fontana, Areia, Milano e Teca Bianco. Vale ressaltar que a maioria dos nossos exemplos não são cores sólidas e, por este motivo, devemos considerar a cor predominante dos desenhos. A segunda técnica usando o círculo cromático se chama complementar, ou cores opostas. Aqui temos um alto contraste nas composições, ideais para os clientes mais ousados. Vamos entender na prática como funciona. Em caso de padrões alaranjados, como o Embuia, traçando a linha reta, caímos na casa dos azuis, sendo traduzidos para o Onix ou o Azul Petróleo. Estes exemplos que separei possuem desenho e mistura de cores, portanto, sempre considerei a cor predominante em cada painel. O Caribe é a nossa nogueira de cor avermelhada. Ela faz o oposto com os padrões mais esverdeados. Podemos usar o Alecrim. Ou, para um ambiente maior e mais arrojado, temos o Petra. Sugerimos essa combinação para os detalhes, para não pesar o ambiente, já que ambos são bem desenhados. Ao usarmos um padrão entre o Amarelo e o Laranja, como o Curupixá, seu oposto pode ser o Berinjela ou o Rosa Milkshake. Neste caso, precisamos analisar se a iluminação deixa o Curupixá mais laranja ou mais amarelo. Vejam que a interpretação da tonalidade varia muito de acordo com a análise pessoal de cada um. Mais uma técnica que podemos seguir é das cores análogas ou cores vizinhas do círculo cromático. Podemos considerar uma ou duas casas, para a direita ou para a esquerda. As cores análogas geram combinações de baixo contraste. O Pau Ferro possui predominância da cor laranja. Ao deslocarmos duas casas para a direita, temos dois tons de amarelo, que podem ser representados pelo Curupixá e Tela. Já as casas da esquerda possuem tonalidade laranja forte ou vermelha, representadas pelo Terracota e Marsala. Considerei o IP como a tonalidade mais escura da família dos amarelos claros. Ele tem como cores vizinhas as tonalidades amarelo queimado e laranjado, o que resulta nas combinações ouro e antígua. Faz divisa também com as cores esverdeadas e azuladas, que podem ser traduzidas para o Alecrim e Onyx. Mudando para uma cor mais fria, como o Alecrim, suas cores análogas são amareladas, como o Ciprés e Bilbao. Ou azuladas, como o Onyx e Azul Petróleo. A última técnica que abordaremos hoje é a tríade. Ela é ideal quando queremos combinar três padrões de MDF no mesmo projeto. Para que ela funcione, traçamos um triângulo com três lados iguais. Os especialistas dizem que essa composição remete às cores da natureza. Se considerarmos o tela como um amarelo, formando um triângulo equilátero a partir dele, temos o azul petróleo e o cortém. Vale ressaltar que não estamos trabalhando com as cores sólidas, e sim com as cores predominantes de cada padrão. O carvalho natural é uma tonalidade de amarelo mais queimado. Ao imaginarmos o triângulo com três lados iguais, encontramos o rosa milkshake e o Onyx. A depender da iluminação do local, essa interpretação de tonalidade pode ser um pouco diferente. Fazendo essa tríade, a partir do bronze, que considerei como laranja queimado, temos o Fendi, levemente esverdeado, e o Berinjela, que é considerado uma tonalidade de púrpura mais frio. Não custa lembrar que as cores sofrem influência da luz, então o ideal é certificar no local da instalação se a composição está de acordo com o desejo do seu cliente. Espero que tenham gostado deste conteúdo e que ele tenha te inspirado a fazer combinações mais ousadas e com mais segurança. Este foi o treinamento da Guararapes e espero que tenham gostado. Obrigado por estarem conosco e nos acompanhem nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto